Você é sobre uma palavrinha bem simples E muito forte Sacrifício e amor Duas palavras diferentes Que importam muito Na vida do cristão Eu queria ler Isaías 53 Do 2 ao 6 Do 2 ao 6 Ele cresceu adiante dele como um broto teno E como uma raiz saída de terra seca Ele não tinha qualquer beleza ou majestade Que nos atraísse Nada em sua presença para que o desejássemos Foi desprezado E rejeitado pelos homens Um homem de tristeza E familiarizado com o sofrimento Como alguém de quem os homens Escondem o rosto Foi desprezado E nós não tínhamos em estima Amém Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado por Deus Por ele atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de todos nós O que a gente pode estar observando agora É que ele pagou por nós Todos os nossos pecados Ele tomou sobre ele Ele não merecia Ele não merecia nada Ele não errou Ele foi santo Santo Ele levou sobre si todos os nossos erros Porque ele nos queria dar liberdade e acesso ao Pai E nós simplesmente o desprezamos É uma palavra dura de se ouvir Mas nós fazemos isso no nosso dia a dia Com pequenos hábitos Sem perceber E às vezes eu fico me perguntando Esses últimos dias Eu fiquei me perguntando De todo o meu coração Será que verdadeiramente eu amo Deus? Será que eu me sacrificaria por ele? A gente não tem o peso da palavra sacrifício A gente vê uma cruz Vê um Jesus que ressuscitou Que levou todos os nossos pecados E nos deu liberdade Só que o sacrifício que ele tomou sobre ele Ele quer que nós vejamos Assumir esse sacrifício diário É necessário pagar o preço É muito bonito vir todo dia à igreja Tomar o vinho E comer do pão E voltarmos para o nosso caminho Como se nada tivesse acontecido Continuar como se nada tivesse acontecido Continuar como se nada tivesse acontecido Nada tivesse acontecido Alguns dias para trás Essa semana para mim Foi uma semana bem Chamada Sacrifício e amor Um dia eu ousei um pedido Igual a uma pregadora famosa Que muitas pessoas conhecem Que foi a versão do Jó Bianca Toledo Uma pregação Uma mulher que prega Ok, há um pedido Ela é um pedido Uma pedida O que é sua nome? Bianca Toledo Ela escreveu uma carta para o Senhor E disse assim Senhor, não me importa O que for preciso Mas me coloca no centro Da Tua vontade E um dia eu estava olhando Será que eu estou No centro da vontade do Senhor? E eu ousei Eu disse Senhor, eu quero estar No centro da Tua vontade E a gente passa Que pronto Pense que Pronto Agora tudo vai ser perfeito Não, não É agora que Ele vai começar A trabalhar E colocar no centro Da vontade do Senhor E muitas vezes Vale os nossos Maiores sonhos Tudo de mais valioso Que para nós Nós temos Ou tínhamos E essa semana Terça-feira Eu tive um sangramento E fui correndo para o hospital E a doutora me deu Uma notícia bem desagradável Que me chocou Sabe, me tirou o chão Ela olhou para mim E disse que não tinha Mais bebida na barriga E na hora eu me desesperei Me voltei contra Deus E disse Senhor, por quê? Acaso pode um barro Perguntar o olheiro Por quê? Eu não posso perguntar o porquê Mas Ele ainda foi tão misericórdia Mas Ele me respondeu Lembra quando você disse Que Cristo está no centro Da minha vontade E eu disse Sim, Senhor Mas eu coloquei Essa criança No teu altar E Ele disse E se você me deu Eu posso fazer o que eu quero E Ele levou Poderia-se dizer Que foi um grande livramento Porque a gente não sabe O futuro Só quem sabe É Deus Ele pode ter salvado A minha vida Ele pode ter salvado A vida da criança Que poderia ter Outros problemas Futuros Ou simplesmente Ele poderia querer saber Qual o amor Que eu sinto Verdadeiramente por Ele E eu comecei a analisar Senhor Para mim é um sacrifício Eu não tenho forças É o meu sonho E aí é quando Ele olha Para cada um de nós E diz assim E os meus sonhos Para você Até onde vale O sonho de Deus Para você Um pai Nunca daria Uma coisa ruim Para uma criança Porque Deus nos daria E me questionando Me questionando Tentando brigar Ainda com o Senhor O Senhor me fez Acabei assistindo Muitos filmes Porque na hora Eu não queria Pegar a Bíblia Porque eu sabia Que Deus poderia Falar alguma coisa Que eu já saberia E eu não queria Ouvir naquele momento Porque era medo Que egoísmo E a dor que Ele teve Por mim E a dor que Ele teve Por você Não é nada E aí eu comecei A entender Uma coisa muito importante E eu queria Que vocês parassem Baixa-se um pouco A cabeça Não existe nada O Senhor não te dá Nada além Do que você Possa suportar Isso é impossível Eu não sei O que se passa Na vida de cada um Só Ele conhece Mas Ele diz O que é impossível Para homens É possível Para Deus Você diz no seu coração Que não aguenta Mais isso tudo O Senhor diz Vim a mim Vós Todos vós Que estáis cansados Sobrecarregados E eu lhes darei Descanso Você diz Que não tem condições Ele diz A minha graça Te basta O meu poder Se aperfeiçoa Na sua Fiqueza Você diz Que está só Que não tem mais ninguém Que você não tem fé Ele diz Eu nunca Te deixarei Nunca Te abandonarei E se você Pensa Que ninguém Te ama Ele entregou O seu filho Na cruz do calvário Por nós Ele nos amou De maneira Sobrenatural Isso aqui É apenas Um pão E um vinho Mas isso Agora se Transforma Na cruz do calvário O corpo Do Senhor E o sangue Dele Derramado Por cada Um De nós E agora Eu te pergunto Será que você Ama mesmo O teu Senhor O que você Precisa Sacrificar Por ele Como prova De amor Uma coisa Que Deus Tinha colocado A certeza No meu coração Que por mais Que eu me Desesperasse Ele estava No controle E você sabe Que ele Fala No fundo Do teu coração A mesma coisa E por que Tu quer voltar Olha para a frente O Senhor Está na tua frente Muitas vezes A gente louva Aqui E diz O Senhor Me deu O Senhor Toma A gente louva Isso Mas se ele Tomar Será que nós Vamos permanecer Na presença Dele Será que nós Vamos permanecer Amando esse Deus O que é que Você precisa Sacrificar Seus desejos Eu não Eu não estou Aqui para julgar Ninguém Ao mesmo tempo O Senhor Ele não quer Te julgar Ele quer Te abraçar Não deixa Você mais uma vez Um pegar Um pão Um mastigar Um pão Um tomar O vinho E voltar Para casa É a mesma Coisa Se repetir E se Jesus Voltar Agora Como está A tua vida O que é que Tu tem Feito De declaração De amor Para o teu Deus Quantas Vezes O Senhor Precisa Te colocar Na prova Para você Amar Ele Amo O Senhor Na alegria Amo O Senhor Na tua juventude Valoriza Ele Agora Não há Mais Tempo A gente está Vendo Todos os sinais Do Senhor E a gente está Querendo Voltar Atrás Você conhece Seu coração Você sabe Você sabe Que você Precisa Sacrificar A palavra É manual Vivo Do Senhor Ele diz Cada um Examine-se A si mesmo Ele não Coloca Ninguém Que deu Feito Para estar Te apontando Para estar Te acusando Não Se ele Fala Uma palavra Dura É porque Ele quer Que você Saia Da zona De conforto Recebe Muda Porque o Senhor Te ama E tudo Que for Preciso Para te colocar No centro Da vontade Dele Ele vai Fazer Então vai No amor Não deixa A mão Do Senhor Vim Sobre a tua Vida Somos jovens Somos bonitos Somos saudáveis Porque foi assim Que o Senhor Nos fez Ele nos fez Assim Para levar A palavra Dele Mas antes De abrir a boca Que nós Sejamos A palavra Dele Para mim Hoje Eu posso dizer É difícil É Camila É Camila Tá sentindo Muito Mas o Senhor Ele tem planos Maiores Que os meus Se Ele Permitiu Que acontecesse Isso É porque O nome Dele Ser glorificado De alguma maneira E eu quero Que hoje Vocês olhem Para mim Não como Camila Olha que peninha Ela perdeu o neném Mas eu quero Que vocês olhem Para mim Dizendo Esse Deus Que opera Milagre Na vida De Camila É o Deus Que opera Milagre Na minha Vida É o Deus Que me amou Me tirou Do reino Nas levas E me trouxe Hoje aqui Tem uma música Que o Senhor Já tinha falado Muito comigo Se as minhas Puderem entrar Na na ceia Já Tchau Tchau